Inferno Nuclear O concreto amado da fria cidade esconde a verdade Nas ruas desertas, soldados de letra e profundidade Soníssimas traças, agitando as raças, prestando igualdade Perdoa falta a contínua dos que passam a vida sem ter liberdade E sempre os reales cruzam os anes E sem piedade, esconde a cidade A negras fumaça, da nuvem que passa, encobre a maldade Verrilha só treinta, fruta violenta e sem necessidade Crianças sofrendo, lutando e morrendo na flor da idade E sempre os reales cruzam os anes E sempre a idade Explode a cidade 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 O concreto armado da fria cidade Esconde a verdade As ruas desertas, chodados de alerta Em tranquilidade Côteses das praças, agitando as massas Fregando em vontade É pouca fugida, que se passam a vida Sem ter liberdade Infernos leares, cruzam os anes Incipientade Emplaca a cidade Emplaca a cidade Emplaca a cidade Emplaca a cidade É só necessidade